Sejam bem-vindos e vamos a um vídeo nesse momento, um vídeo resposta às testemunhas de Jeová. Eu vou fazer aqui com mais frequências, vídeos resposta às testemunhas de Jeová e ao adventismo e como refutá-los. Um vídeo somente em áudio, porque para mim vai ficar mais fácil o acesso ao esboço e as referências do estudo que eu fiz aqui. Vai ficar mais fácil para mim. Jesus é menor do que Deus? Em alguns lugares da Bíblia, Jesus é chamado de Filho de Deus. Esse termo é muito usado pelas testemunhas de Jeová para dizer que Jesus é inferior a Deus. Pois um filho não pode ser igual ou maior do que o pai. Este é o argumento deles. Mas eles não entendem que o termo Filho na Bíblia pode ter mais de um significado. E não apenas no sentido de Filiação ou Filho Biológico, Pai Biológico. Não é apenas neste sentido. É isso que vamos analisar. Quando uma testemunha de Jeová falar para você que Jesus é menor do que Deus, porque um filho não pode ser maior ou igual a seu pai, daí você pergunta, quem é maior, Jesus ou Maria, sua mãe? Jesus na Bíblia foi chamado de Filho de Maria, Filho do Homem e Filho de Davi. Mas nem por isso Jesus é menor que Maria ou Davi. Veja que Maria foi submissa a Cristo na festa de casamento em Caná, na Galileia. Ela disse ao povo, fazei tudo quanto ele vos disser. Maria reconheceu a divindade de Cristo e que ele era o seu salvador. Lucas 1, verso 46 e 47 Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu salvador. Para ser um salvador tem que ser Deus. Aqui já é um ponto, Jesus é Deus, porque ele era salvador. Então Maria era inferior a Cristo. Filho na Bíblia nem sempre é aplicado no sentido literal. Para identificar a pessoa como sendo filho biológico ou legítimo de uma pessoa. Nem sempre. As vezes é para identificar uma pessoa como um salvo ou uma criatura salva por Deus. E nunca há um pecador. Nunca a Bíblia chama um pecador de filho de Deus. Pelo contrário, filho do diabo. Já chegaremos lá. Jesus foi chamado de filho de Maria no sentido biológico. Filho de Davi no sentido de descendente ou da linhagem real de Davi. Jesus era da linhagem de Davi. Também é chamado de filho do homem. Ou seja, participante da natureza humana. Ou seja, o identificava como homem, como ser humano. Jesus foi chamado de filho de Deus, mas num sentido especial e diferenciado dos demais que também foram chamados de filhos de Deus na Bíblia. Veja que os anjos também foram chamados de filhos de Deus. Jó 1, verso 6. No sentido de criatura que serve a Deus. Veja que Satanás não foi chamado de filho de Deus, embora seja uma criatura. Mas não se identifica com Deus. Satanás é uma criatura semelhante aos anjos. Os anjos também foram criados por Deus. Mas o diabo não se identifica com Deus devido ao pecado. Ezequiel também foi chamado de filho do homem. Ou identificando com a natureza humana. Semelhante a Cristo. Cristo foi chamado de filho do homem. Identificando Cristo com a natureza do homem. Jó 1, verso 6. Lá diz que os filhos de Deus se apresentaram a Deus e veio também Satanás. Satanás não foi chamado de filho de Deus. Então todo ser humano quando se converte, passa a ser chamado filho de Deus. Mas no sentido de adoção. Um nome que identifica a pessoa com Deus. Efésios 1, verso 5. E nos predestinou para filhos de adoção. Quando se converte, quando é salvo. 1 João 3, verso 1. Está escrito. Vê de que quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Por amor, por adoção. Quem vive no pecado se identifica como o diabo. Vamos ler 1 João 3, verso 8 ao 10. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode viver no pecado, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então, quem vive no pecado é filho do diabo, porque se identifica com o diabo. A essência do caráter de Deus é o amor. Quem ama se identifica com Deus, porque Deus é amor. Quem não ama se identifica com o diabo, porque o diabo não ama. Então, Jesus foi chamado de filho de Deus, como os anjos e os salvos também são chamados. Mas, Jesus foi chamado de filho de Deus de uma forma diferenciada, de uma forma única e singular, porque era Deus na sua essência. Vamos a algumas provas das muitas que tens na Bíblia. Colossenses 2, verso 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aí mostra que ele era diferenciado. Pleno significa completo. Jesus era Deus na sua plenitude. Porque nele habitava toda a plenitude de Deus, da divindade. Em João 5, verso 18, fica ainda mais clara. Jesus disse que era filho de Deus. Ele se declarou semelhante a Deus, quanto a divindade. Vamos ler. João 5, verso 16 ao 18. E por essa causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu, meu pai trabalha até agora. Veja, Jesus se identificou como filho de Deus, meu pai. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O verso 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a ele. Viu? Jesus se identificou como filho de Deus, semelhante a Deus, porque fazia as obras que Deus faz. Ele tinha poder. Ele era singular. Ele era diferenciado. E os judeus compreenderam isso. Por isso, queriam matá-lo. Se identificou como filho de Deus e semelhante a Deus. Jesus se declarou filho de Deus de um modo único e exclusivo. Ele tinha todos os atributos da divindade. Jesus deu poder para seus discípulos curar os doentes e expulsar demônios. Só Deus tem poder. E ele deu esse poder. Jesus perdoava pecados. Quem perdoa pecado, só Deus pode perdoar pecados. O homem não perdoa pecado. Deus não deu essa autoridade a ninguém. Pedro, João, Paulo, grandes apóstolos que escreveram a Bíblia, eles não perdoavam o pecado de ninguém. Jesus perdoava. Paulo expulsou o demônio de uma moça em nome de Jesus. Por quê? Porque era Deus. A Jesus foi entregue todo o poder de julgar. Quem julga é Deus. Jesus foi chamado por Isaías de Pai da Eternidade. Pai da Eternidade. Pai. Isaías 9, verso 6. São atributos da divindade, conforme já foi lido. Nele habita toda a plenitude da divindade. Todos os atributos da divindade. Todos os atributos que Deus Pai tem, Jesus tem também. Então, para encerrar, você que estuda com esta religião, as testemunhas de Jeová. Reveja bem que estão rebaixando Cristo a nível de criatura. Muitos entram na simplicidade, sem nenhum conhecimento. Mas, a partir que adquirir conhecimento, a pessoa deverá sair, porque já não está mais na inocência. Então, reveja bem. Veja bem. Se Jesus não fosse Deus, a sua morte na cruz seria em vão, pois ele precisava ser Deus para nos resgatar do pecado e homem para que pudesse morrer. Jesus tinha duas naturezas, divina e humana. Na transfiguração, ele mudou de forma. Transfigurar significa mudar de figura. Ele se transformou na sua forma divina para conversar com Moisés e Elias, porque era Deus. Só ele conversou, porque era Deus. Tem inúmeras referências bíblicas, que provam que Jesus é Deus e as testemunhas de Jeová distorcem. Então, veja bem. Reveja, analise e saia disso em contratempo. Porque se Jesus não fosse Deus, o sacrifício na cruz seria nulo. Anula o sacrifício dele e o rebaixa na condição de criatura. Isso é um pecado de blasfêmia contra Cristo. Então, se você acredita nisso, você está blasfemando contra Cristo. E o rebaixando. E o seu sacrifício na cruz também. Você está rebaixando o seu sacrifício na cruz. Então, reveja bem. Obrigado a todos. A intenção não é ofender, mas é mostrar a realidade de uma forma resumida. Mas que deu para compreender. Obrigado a todos e até o próximo.